Boa noite, amigos! Estamos abrindo... Deixa eu ajeitar aqui, ficar mais bonitinho, né? Isso aí, maravilha! Boa noite, amigos! Estamos abrindo o nosso Cadena Cativa. Antes que o Lauro Cornetei, né? O Lauro Quadro de Centro Avante aí, imagina! Tem um furo de reportagem, hein? É? Um furo de reportagem, nova letra para o hino do Rio Grande do Sul. Quebrou a gangorra, quebrou a gangorra... Não, porque a gangorra era assim... Sabe quem inventou essa palavra, gangorra? Inter em cima, Grêmio embaixo. Grêmio em cima, Inter embaixo. A gangorra. Gangorra, sim. Ah! Quebrou a gangorra. Muito bem. Lauro de Centro Avante hoje, Cristian de Ponteiro Esquerdo e o Anderson aqui, de Ponteiro Direito, né? Para não dizer... Rolantão aqui, né? O Anderson, quem não lembra, jogou com o Cristian em 97 no Internacional e o Cristian, não precisa recordar, é que o Anderson está diferente, ele era alemãozinho. Sim, sim. Onde é que tu andou nesses anos todos aí, Anderson? Boa noite, satisfação. Boa noite, satisfação. O Cristian já é cliente do programa. O Lauro vem uma vez por mês e o povo fica perguntando que dia veio o Lauro. Que dia veio o Lauro. É uma vez por mês só. É para ficar aquele gostinho de quero mais. Diga, Anderson. Boa noite, boa noite. A satisfação é minha também. Como me fugiu o teu sobrenome, Anderson? Schweitzer. É, eu sabia. É alemão. Então deixa assim que está bom. Não. Schweitzer. Anderson. Eu, na verdade, sou de Florianópolis, né? Então, depois que eu parei, fazem nove anos que eu parei de jogar e retornei à minha cidade natal, eu estava em Florianópolis. Já está com método, já não? Não, não. Não tem filho grande, mas né? Mas fazem uns quatro meses, mais ou menos, que eu retornei a Porto Alegre e estou morando aqui novamente. Ah, está morando aqui, irmão. Então vai ter que vir mais seguido aqui. Vamos fazer. Mas esse é o fato de hoje ter aparecido, ter vindo no programa, porque a gente está junto, eu e o Cristian estamos trabalhando juntos. De empresário? Mais ou menos, né? Mas sabe que parece que empresário é pejorativo, né? É como ele falou tudo. Empresário não quer dizer que fique só comprando, vendendo o jogador, representando o jogador, renovando o contrato. O empresário faz mil coisas. Quando o senhor falou tamo junto, eu levei um susto. Não, não, não. Não, é uma empresa. Ninguém me avisou lá. Não, é verdade. Eles são só... Eles são sócios de uma empresa lá. Vai nascer um mulatinho. O Mauro continuou mesmo. Agora vamos atualizar a cronologia. Quantos faltam hoje, hoje, 62 dias, 62 para 80 anos de idade, mas com um corpinho de 90. Então vamos marcar já. O próximo vai faltar 30 e pouco. E aí vamos ter que marcar para o dia do aniversário. Trazer bolinho e tudo. Cantar bolinho. Eu não quero monopolizar aqui que a gente não ouviu o Cris. Não, não. Não, está tudo tranquilo. Cris, o Lauro fez até uma brincadeira. Quebrou a gangorra. Isso é bom, né? É bom. Quando não fica um no meio do caminho, está todo mundo feliz, né? E ninguém pode cornetar, ninguém pode se agrandar. Para o futebol gaúcho é bom. Pode dar até grenal na decisão. Pode. Pode ser. Acho que nunca teve uma final de Copa do Brasil. Uma semifinal, acho que foi o máximo de alguma competição importante. Semifinal. E depois teve o grenal do século que levava para decidir com o Bahia. Mas uma coisa já está garantida. Três treinadores gaúchos entre os quatro. E o Odair dá para dizer, como do Falcão, a gente pode dizer que o Falcão nasceu em Santa Catarina, mas é toda a formação. Juarez, Vieira, Figueiró, catarinenses, mas são gaúchos. O Odair também. Então, pô, olha aqui, tu pega o Thiago Nunes, o Atlético Paranaense, pega o Renato do Grêmio, pega o Mano Menezes, lá do Cruzeiro. Pô! Perfeito. Cristian, um dia veio, quem é que sabe essa história? Um dia veio a TV Globo, Esporte Espetacular, aqui me entrevistaram, não faz muito tempo isso. Saber sobre o protagonismo dos treinadores gaúchos na seleção brasileira. Olha aqui, ó. Tite, Dunga, Luiz Felipe, Mano Menezes. Depois tu pega um pouquinho mais atrás, bastante mais atrás. João Saldanha, o Coutinho, Coutinho que muita gente não sabe, é de Dom Pedrito. Oswaldo Brandão, que é de Itacoara, e o único de Porto Alegre, Silvio Perilho, são oito treinadores gaúchos da seleção. Sem contar o Teté, campeão pan-americano de 56 no México, e o Froder, campeão da Copa Rígues em 66 no Chile. Treinou duas ou três partidas só, né? Quem? O Froder. Mas o Froder treinou a seleção gaúcha representando o Brasil. Sim, representando o Brasil. E aí, o Otacílio Gonçalves podia ter treinado a seleção brasileira, puxar o tapete do Chapim em 84, e treinou o Jair Pisserni, lembra? Isso. Medalha de prata. O Brasil tem histórico bom, né? A nível de treinadores gaúchos, aí o Brasil, o Rio Grande do Sul está muito bem representado. É muito bom. Anderson, volante do teu tipo não existe mais? não serve mais? Não deve existir? Como é que você caracteriza essa função que é tão importante hoje? Alguns dizem que é a mais importante do futebol, que é onde se arredonda o jogo. É uma posição que... Você se adaptaria, é que é uma posição que na verdade é até um pouco ingrata, né? É que pelo menos aos olhos da maioria, né? Tanto é que você viu o zagueiro, né? Da maioria dos torcedores, da grande parte da imprensa, porque eu trabalho até um pouco sujo, porque tu tem que ficar cobrindo os laterais, cobrindo os zagueiros, cobrindo os meias, enfim, naquela época, por exemplo, Trabalho sujo é uma boa do que eu sabe. Trabalho sujo nesse interno, Sim, tem que derrubar o cara se ele faz o gol, né? Sim. Mano a mano com o zagueiro, pega um zagueiro meio... E não só isso, o fato também de aparecer pouco, né? Porque aparece pouco para a torcida, aparece pouco para a imprensa, né? Porque na época que 97 foi a melhor época que eu vivi no Inter, que eu joguei de 92... Vamos lembrar junto daquele time lá? André, Denil... Inciso. Inciso, mas tinha outro, aquele lateral, não era Denilson. O Denilson foi depois. Denilson, um pouquinho depois. Mas inciso... Inciso, jogava o Regis, o Marcão e o Luciano lá até a esquerda ou o Celso Vieira. O Aguirre e Garay? Não. Foi depois? Não, foi antes. Bem antes. Garigava bem antes. Ah, o Aguirre e Garay antes. O Aguirre e 89. O Gamarra passou nesse time aí no primeiro semestre. Tá, mas vamos lá, não vou atrapalhar vocês. Porque ele tem marco vocês que jogaram, vamos lá. Não. Depois foi... André, Inciso, Marcão, Regis e Luciano ou o Celso Vieira alternavam, né? Luciano é aquele que tinha uma bomba na perna? Luciano que é do Caxias. Do Caxias, né? Luciano e o Celso Vieira foi um dos raros casos de um aprimoramento depois de velho. Sim, cresceu, né? Eu dava ali pau no Celso Vieira, não joga nada, não sei o quê, e cresceu, virou dono da posição, o Inter renovou o contrato com o Celso Vieira. Virou um fenômeno. Depois você virou zagueiro também, né? Algumas partidas eu joguei de zagueiro, mas mais para o final de 99, 98, assim que eu joguei, 97 não joguei nenhuma. Poucas partidas. O Lúcio veio depois, né? Aí eu joguei com o Lúcio umas partidas que na época que era o treinador era o Leão. Bom, daí pra frente é fácil. É, daí era eu, o Fernando, o Inciso, às vezes era o Marcelo e entrava... Desculpa, eu, o Fernando, o Sandoval, às vezes entrava o Lúcio. Ari ou o Marcelo? E o Ari ou o Marcelo, o Christian e o Fabiano. Falasse trabalho sujo, 20 anos antes disso aí, o Figueiro era super agradecido, até hoje agradecido ao Caçapava. Figueiro adorava o trabalho que o Caçapava fazia. E aí outra, e todos os grandes títulos aqui do futebol gaúcho, vamos pegar aqui o futebol gaúcho como parâmetro, se tu for ver, Grêmio, Inter, teve sempre... Um volante bom. Anderson, Edinho, Inter, sempre teve Caçapava, sempre teve... Sandro. Sim. No Rio da América, Sandro. Os grandes, grandes conquistas sempre tiveram essa figura. E aí? E o Centroavante também. Quem é que mais gostava do Celso Rott? Tu ou o Christian? Assim... Era o bruxinho. Eu não era o bruxinho. O Celso está sempre nos assistindo. É que eu tive assim... Eu não era o bruxinho. Depois, depois, eu tive que correr muito. Assim, eu sei. Teve um vestibular aqui? Eu tive que fazer um vestibular. Sabe o que eu dizia, Lauro, na época? Vou deixar o Anderson falar. Na época, eu dizia assim, esses centroavantes do Internacional tem quatro e não tem nenhum quem joga de centroavante é o improvisado, Luiz Gustavo. É verdade. Eles perdiam por um improvisado. Sobre o Celso Rott. Depois se endireitaram. Uma frase sobre o Celso Rott. Estive com ele na segunda-feira na rádio. 61 anos. Está bem? Pô! Está bem, está bem. Até parece que fez alguma coisinha. Não, ele fez botox. Fez botox. É, acho que... 61 ele está. Sabe quantas vezes ele treinou o Grêmio? Ele disse lá. Seis vezes. O cara treinasse cedo. E quantas vezes ele treinou o Inter? Sim. Cinco vezes e mais uma vez no Júnior e seriam seis também. Sim, sim. Foi quando ele conheceu o Celso nessa época. Sim, sim. Eu estava fora. Eu estava fora. Primeira vez que o Celso treinou o Inter foi em 97. Esse ano que vocês... E até uma reportagem que foi contigo do Regis. Não foi contigo? Que falou que comeu peixe foi eu, foi comigo, foi comigo. Foi fritar o peixe, assar o calo. Apanhei dobrado no jogo e perdemos o jogo. É que na época tinha essa coisa, né? Sim, sim. A gente fazia entrevistas exclusivas e forçava vocês a dizer às vezes o que vocês não queriam dizer. Porque a gente fazia entrevista de meia hora, 40 minutos, conversava antes. Vamos dar uma provocada, vamos não sei o que. E era na boa. Uma vez o Flávio do Alpizó fez o Ricardo, o Paulo Nunes narrar um gol. Paulo Nunes dribra Ricardo. O Ricardo era o lateral do Internacional. Vai, vai, cara. Tirou o gol. Paridade. Fechou o pau no Grifinal. No meu tempo de repórter, década de 60, eu sempre repito isso. Não tinha nada de entrevista coletiva. Não tem nada contra entrevista coletiva. O cara entrava, os pintos estavam boiando na banheira térmica ali. Os pintos. Os pequenininhos, outros mais grandinhos. Não, e eu cheguei a entrevistar o Oswaldo Rolo, o Foguinho, ensabuado, já contei pra ti. Ensabuado. O seu Rolo, mas eu tô tomando banho e tal. Seu Rolo tem que ser agora, pô. Agora tu vê. Bom, eu já te contei, também peguei o Pelé com o Bob Kennedy, o Pelé com a toalha na genitália aqui. Chegou o Bob Kennedy, irmão do João Kennedy, no vestiário do Maracanã e nós ali. E ele, imagina. Numa boa. Todo mundo pelado e sem problema. Sim, sim, sim. Eu posso fazer um parênteses? Claro, claro. Estava falando sobre o Celso Rote. Celso Rote, é. Celso Rote. Quem era mais bruxo? Tu? Ah, sei, porque... É, eu já conheci o Celso há mais tempo. O Celso gosta de um volante. Ele foi meu traidor também nos juniores, né? Na época que a gente foi natar São Paulo, quase vencendo natar São Paulo. Eu sei que ele tem várias restrições e tem pessoas que têm... Pode ser uma polêmica aquilo que eu vou falar, entendeu? Mas eu já tive grandes traidores como o Parreira, Carlos Alberto Silva, Abelão. Fora também do país, na Itália, tive vários treinadores. Oito anos onde? Eu joguei em clubes... Joguei no Veneza, no Brecha, Mancona, Pádua. Sim, sim, sim. Mas, assim, eu posso afirmar que o Celso Rote foi um dos treinadores que me ajudou bastante na minha carreira. Um treinador que, que taticamente treinava muito. É, eu digo isso. Eu digo isso na visada de mim. Treinava, treinava muito. Treina ainda? A gente conseguiu... Treinava, que eu digo, porque ele foi meu treinador. Hoje em dia eu não tenho mais... Não, mas ele estava com a mesma energia. O Internacional eu acompanhei em 2011, 2010, que o Inter perdeu lá para o Mazembo, foi no final de 2010. Sim, sim. O Celso era o técnico. Rapaz, já tinha caído a noite, já tinha aqueles mosquitinhos enjoados lá em Abu Dhabi. E ele ali, e ele participa do treino, ainda fazendo tabela e tal. Ele que faz o escora para o cara chegar e bater. Ele é um cara... Mano, João, oito anos na Itália. Sim. Não é hora de falar em religião, mas tu é católico ou não? Sim, sim. Pô, mas tu sabe o que é Ave Maria italiano? Ave piena de graça, o Senhor é teco, tu sei benedita, fraledone, e ti benedita o fruto do vento e do seno de Jesus. Santa Maria, Madre de Rio, prega perdão e pecatori, adesso, e na hora de nossa morte, cosicia. É, agora e na hora... Adesso, adesso, adesso. Adesso, eu entendi. Agora eu virei italiano. Eu virei italiano. Mas e aí, Adesso, o Celso? Então... Te ajudou? Não, ajudou... Te meteu de zagueiro depois, né? Não, com o Celso eu não joguei de zagueiro. Não? Eu joguei poucas vezes de zagueiro, na verdade. Foi em 99 e em 98 uma emergência ou outra, assim, né? Sim. Mas sobre o Celso, retornando de novo àquele que a gente estava comentando sobre ele, se ver no início do campeonato, em 97, todos os jogadores que tinham o Inter eram todos jogadores desconhecidos. Depois veio a tona, o Christian, que foi o vice-artilheiro do campeonato naquela época. Sandoval, ninguém tinha ouvido falar. Entendeu? Era um baixinho bom de bola. E eu acho que foi o ano, assim, fora agora da década de 2000 que o Inter chegou muito próximo do título. Não conseguimos ganhar por N fatores, mas acho que chegamos muito próximo naquele ano. Ficamos invictos durante muito tempo e era uma equipe a ser batida no campeonato brasileiro. Eu acho que deve isso grande mérito ao Celso Rote. Naquele ano, vocês classificaram junto com o Juventude e o Grêmio não. Classificou duas chaves de quatro, o Internacional pegou o Santos, o Atlético, o Palmeiras e ele Internacional. Foi. Isso mesmo. Eu acho que em 97, é uma coisa que não vem acontecendo muito. Acho que o futebol gaúcho... Era o Filipão o técnico do Palmeiras? Era. Era o Filipão com uma grande equipe. Uma grande equipe. E foi usado muito jogador da base. Até porque as condições financeiras do Inter ali naquela época não eram difíceis. E todos nós já tinha passado, o Fabiano desconhecido. Enfim, acho que quem tinha mais ali rodagem era o Fernando, o Sandoval que vinha do São Paulo e o Arilson que já tinha uma passagem vencedora no Grêmio. Mas no mais eram todos jogadores que ninguém conhecia. E através do trabalho do Celso, isso tem que deixar bem claro e é verdade. O Celso desenvolveu muito aquele grupo. E a gente conquistou e chegou naquele estágio porque o Celso foi peça fundamental. Era um time extremamente organizado, extremamente veloz. Quando você e o Fabiano tomavam a dianteira, ninguém pegava. Os laterais não eram exemplares, tanto é que um era improvisado, mas progrediam e combinavam com jogadas com vocês. Agora, Lauro, você que foi, se não o maior comentarista, empatado tecnicamente com o Rui Carlos o maior comentarista de todos os tempos. E acho que ninguém não precisa nem te encebar porque isso é verdade. É voz corrente. Agora... Tu sabe que faltam 62 dias hoje pra eu fazer 80 anos? E faltam 69... Com perdão pelo... Não, não tem nada. Faltam 69 dias pro professor Rui Carlos fazer 85 anos. 85. No mesmo dia 26 de setembro, em que Luiz Fernando Veríssimo fará 83 anos. Contudo, inútil. Não, mas são famosos todos. São pessoas fantásticas. Todo mundo fica querendo saber será que o professor tem quantos anos? Está aí. 85. E está bem, né? Lauro, mas aí é o seguinte. Hoje, ainda se diz, é um conceito antigo, que o futebol, antes da escalação, tem que ter uma ideia. Mesmo que você não conheça direito o grupo, vai conhecendo, como disse o Anderson. E depois ficam famosos e ficam bons e vão pra seleção. O Cristian foi camisa 9 da seleção. Através da ideia. Com vários técnicos. Com a ideia. Bom, eu vou ter um ponteiro de recuo, que é o Ariusso. Quando eu quiser fechar um pouquinho mais, coloco o Marcelo. Pelo lado direito, vou explorar bastante o Fabiano, mas pra não ficar muito viciado no processo, eu meto o Ariusso lá e divido a atenção. E o Sandoval era o zinho da seleção de 94. Sim, sim. Uma ideia. É uma ideia. E ainda é assim, né, Lauro? Sim, sim, sim. O futebol tem o mesmo nome. Eu trabalho nisso há 60 anos. Futebol Association. É, tem o mesmo nome, mas não tem comparação. Eu vou pensar no tempo que o Larry jogava na década de 50, o que tem a ver com agora nada. Nada. Só tem o mesmo nome de futebol. Tem aquela história que eu já contei. Tinha cinco atacantes naquela época. Tem aquela história que eu já contei, que o Zagallo estava na televisão, 25 anos, jubileu de prata do tricampeonato mundial em 70 no México. E aí passam os lances. O Gerson mata no peito e leva uma semana para entregar para o Clodoaldo e mais uma semana para entregar para o Carlos Alberto. Aí o Zagallo olhou, sério, olhou e disse, está com problema técnico. Está muito lento. O Zagallo tem problema até que era assim que se jogava. E o Zagallo, aliás, tem o mérito de ter feito ali improvisações. O Piazza passar para zagueiro. O João Saldanha, meu amigo, querido amigo e tal, não vou queimar o João, ainda mais que ele está morto. Morto para você, ingrato. Para mim, não está morto. Estávamos lá em 90, na última Copa de João Saldanha. Eu entrevistei o João Saldanha na cadeira de rodas. Morreu na Copa. Assim como eu entrevistei o Bussunda também. Então, quer dizer, não... O João dizia que... É verdade. Lá no muro de Berlim. O João das Eliminatórias de 69 dizia que Pelé e Tustão não podiam jogar juntos. E aí foi lá o Zagallo, acomodou tudo. Rivelino, Pelé, Tustão. Então, o futebol é o mesmo nome, mas é completamente diferente. Eu acho que o futebol hoje, a nível de ideia, que é o que o Renato tem. Por exemplo, ontem, o Alisson. Era uma ideia de jogo. E ele tomou pau porque queria um PP e tal. E explorou uma dificuldade do Moisés. O lateral esquerdo do Bahia. E foi tudo por ali. Então, é uma ideia. É uma maneira de jogar. E o Grêmio joga dessa maneira e vem seguindo isso. Mas eu acho assim, como pegar o futebol brasileiro como um todo, eu acho que assim, estão gastando muito dinheiro e fazendo muita besteira. Tem muito dirigente que não percebe nada. Certo? Fazem contratações não sei porquê e pra quê. Certo? E a coisa não funciona. Se for analisar bem, ontem, a disparidade que existia entre Palmeiras e Inter antes do jogo, ela era enorme. E depois, na prática, a gente viu nada, nada fora do contexto. um Palmeiras burocrático e um Inter igualando o jogo na vontade. Se for analisar taticamente ou tecnicamente cada equipe ou jogador para o jogador, não tem comparação. Pelo investimento feito por Palmeiras. E aí, diz, o Palmeiras ganha o quê a nível de mata-mata? Nada. Certo? O Palmeiras ganha o título lá... No cansaço. No cansaço, porque ele tem um grupo de 30 jogadores. Aí gasta um caminhão de dinheiro. Por exemplo, o Inter, se perder três peças importantes do time, os que vão entrar não vão conseguir manter o nível. Na parte defensiva, ali no lugar do Cuesta, do Moledo, se sair o Guerreiro já não tem a mesma qualidade. É um abismo muito grande nessas posições. E o Palmeiras não. Mesmo que seja médio nos jogadores, porque a gente viu ontem, não foi nada especial, ele acaba levando e é campeão brasileiro por causa disso. O Flamengo vai fazer isso agora também, enfraquece os adversários, porque eles têm o poderio financeiro, mas se tu for analisar friamente, as escolhas não são as melhores. Na abertura do programa eu dei um furo de reportagem, um furo de reportagem na abertura do programa e quebrou a gangorra, tá certo? Quebrou a gangorra, quebrou a gangorra. Tá, primeiro furo de reportagem, vou dar um segundo furo de reportagem agora. Ah, mas tu tá violento hoje. Ah, velho é velho. Vou dizer bem claramente pra todo mundo entender, concordar, discordar, não tem problema nenhum. Acabou o campeonato brasileiro. E não é esse, atenção, vou deixar bem claro, e não é este campeonato brasileiro que a maioria diz que o Palmeiras já é campeão, ou virtual campeão, e eu desde antes da eliminação do Palmeiras, eu acho que o Palmeiras não tá jogando tudo isso, eu tenho visto o Palmeiras jogar, e não considero que jogue tudo isso, eu não considero o Palmeiras campeão ainda. O Inter foi o espelho do Palmeiras, eu concordo contigo, e vou te dizer mais, até ontem, o Santos era o único que jogava só o campeonato brasileiro. Mas eu não estou falando deste campeão. Agora, o Flamengo joga duas competições, e o Palmeiras duas competições, e o Santos ainda é de uma competição só. Correto. Ontem, o Flamengo e o Palmeiras perderam uma competição, mas continuam em duas. Eu não estou falando deste campeonato, eu estou dizendo acabou o campeonato brasileiro, claro que é uma forçação de barra e tal, porque tesão mesmo o torcedor tem, e até nós, profissionais, temos, pelo mata-mata. Não adianta nada. Está todo mundo esperando semifinais agora da Copa do Brasil. Está todo mundo esperando o Inter contra o Nacional da Libertadores, o Grêmio contra o Libertado do Paraguai. Está todo mundo esperando isso aí. E quer uma prova do que eu estou dizendo para ver que não é invenção nessa ideia aí? Não. Quer ver? reservas, Grenal depois de amanhã, Grenal, de novo com reservas. Por quê? A tesão não está no Campeonato Brasileiro. Está no mata-mata. Eu estou dizendo o seguinte, 38 rodadas, todos contra todos. É uma coisa, pô, e na hierarquia o Campeonato Brasileiro estaria ou está acima da Copa do Brasil. Seria Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Eu não esqueci isso. Mas o arrepio é o mata-mata. Sim. E no tempo do formulismo, não é esse tempo aí de todos contra todos, o formulismo, muitos anos, né? Inclusive, a dupla Grenal foi campeã com o formulismo e tal. E aí o cara diz assim, pô, mas o formulismo, daqui a pouco, um faz mais pontos do que todo mundo, faz 10 pontos, 5 pontos mais do que o outro e não é campeão. Bom, a Hillary Clinton fez mais votos do que o Trump e não foi presidente do Estado do Brasil. Agora, o Anderson participou, acho que o Christian também, em 95, o Abelão era o técnico do Internacional, que o Ailton Boca de Cinzeiro jogava no Inter. Tu estava no Inter, sim, sim, sim. Em 1995. Estava. Antes do Celso, era o Abelão. Eu tenho a memória mais ou menos. Eu vim em 92 que o campeão da Copa do Brasil jogou. Sim, sim, eu me lembro. O Argel, tu e o Caico eram os guris. É, o Argel... O Argel menos. É, não estava tanto no... O Argel em 93 estreou oficialmente o time principal lá em Cruz Alta contra o Guarani de Cruz Alta. O goleiro do Guarani de Cruz Alta era o Mazaropi. E o goleiro do Inter era o André Dólin, que também estava estreando junto com o Argel. Mas o Argel já estava ali, entendeu? E o Caico é que ressuscitou o Internacional lá em 92, no estádio das Laranjeiras. O único jogo que eu fiz nas Laranjeiras foi esse de 92. Mas em 95, Lauro, para confirmar o que tu está falando, era formulista, era tipo uma pórmula fraga. Era o campeão do primeiro turno contra o campeão do segundo turno. O Internacional se lavou no primeiro turno e depois foi mal no segundo turno. E se ganha o segundo turno também, tinha que ganhar os dois turnos para ser campeão. e o Internacional fez um ótimo primeiro turno e um péssimo segundo turno. Eu vesti, eu vesti agora o fardamento de repórter, vou fazer uma perguntinha para o nosso volante Anderson aqui. No tempo antigo, bota fogo. Achei que era da papola que eu ia perguntar, do pãozinho com papola. Os caras lá de casa já estão pensando, por isso que tem que falar. No tempo antigo, na tua posição, na tua posição, no tempo bem antigo, bem antigo, na tua posição, jogava um cara chamado Elton Fersenseiser, que jogou no Grêmio, Elton Milton, com o forrinho lá em décadas de 50, 60, depois de passar pelo Botafogo, veio jogar no Internacional. E até hoje, dizia o Elton, agora que já faleceu, ele dizia para mim, não é para me exibir, ele me deu entrevista em General Severiano, aquele tempo em Botafogo era General Severiano. E uma entrevista dizendo que queria voltar para o Porto Alegre. Aí ele com aquela marca, o alemãozinho de Roca Salles, dizia o Elton, não é o alemãozinho de Florianópolis, de Roca Salles. E aí o Elton dizia que aquela entrevista que ele me deu no Rio de Janeiro fez ele voltar para o Porto Alegre, mas para o Internacional. Agora o que eu queria dizer, o Gerson, o canhotinho, o Gerson, o grande Gerson, maravilhoso, dizia para o Elton assim no Botafogo, tu desarma os caras e dá para mim. Tu desarma e dá para mim. E o dá para mim a bola. Claro, vamos deixar claro. E parece que tinha uma história com o Ademir Keffer também, que o cara dizia desarma e dá para mim. Não sei se era o, sei lá, se era o Carpegiano, quem é que era, não me lembro mais. que era da época do Ademir Alcântara, do Tita e do Rubem Paz. Aí, Rubem Paz. Em 1984. Alguém chegava, que é aquele cara habilidoso do meio campo do Internacional, chegava e dizia assim, desarme e dá para mim, não. Não, na verdade, eu já tinha a minha consciência que eu... No final da carreira ele estava se fresqueando. Ah, estava saindo. Estava saindo. Não, mas eu sabia. No final da carreira, não. No final da passagem pelo Inter. Eu sabia da minha limitação técnica, isso eu sabia. Como eu sabia da minha limitação, eu sabia que eu tinha que desarmar, que era o meu maior... Eu tinha a maior característica que era desarme. Tanto que em 98... Gêmeo, lendo. Em 97, 98, eu ganhei o prêmio na Folha de São Paulo como o jogador que mais desarme fez no Campeonato Brasileiro. Essa era a minha virtude. Mais que isso, eu não poderia inventar. Eu poderia ser... E era bom cabeceador. Sim, sim, sim. Ajudava, era uma espécie de terceiro zagueiro. Eu fazia aquilo, desarmava e sempre entregava para aquele mais próximo que era o Orilson, o Fernando, que também era o volante mas que saía bastante. Ele dava para os caras. A bola. A bola. A bola. Ah, é. Vou deixar claro. O que é gente? Vamos no clima. Já que no começo... Já começaram casando aqui. Já que no começo falaram que nós estávamos juntos, né? Juntos. Juntos. Tem que explicar tudo. Sabe que o Elton, o First and Cypher, foi uma morte surpreendente porque ele estava inteiro, né? Ele estava viajando com o Internacional e ele se revelou colorado depois que voltou para Porto Alegre, jogou no Inter, depois desconsagrado no Grêmio, no Botafogo. Ele foi lá na zero hora falar comigo para que eu ajudasse, porque o filho dele não estava bem. E aí depois morre ele. É. É. Não, ele morreu assim de uma hora para outra. E sabe que o Elton, eu ganhei um prêmio ali com o Elton contando a história dos porões da legalidade quando o Internacional e o Grêmio decidiram ali um negócio de um Grenal e era no aniversário daquela, ali não sei se eles resolveram adiar o Grenal, era uma história assim. E aí eu fiz uma entrevista com ele contando e ganhei um prêmio com a entrevista. Olha que legal, que legal. Elton fez o Tessai. O Elton, ele morreu já com uma certa idade, mas ele estava inteiro, né? Sim. Ele estava inteiro. Bom, eu estava falando do Grenal de reservas, mas o pior é para radialistas, sabe? Nós vamos ter que encher linguiça de qualquer forma até chegar a hora do Grenal, às 19 horas, de reservas. Por isso que nós ficamos tão bravos quando jogamos reservas. Sim. Porque o público não vai, vai dar 30 mil, porque a torcida do Inter está embalada e está indo. Sim, está apoiando. E por isso que o Renato não vai botar um time frio. Não pode deixar o Inter se criar. e o Internacional não pode deixar o Grêmio ganhar porque é na casa dele. E se o Grêmio ganhar, passa do Inter. O Grenal tem... Ah, tem isso aí. O Grenal tem um valor... O Inter está de um esponto na frente se o Grêmio ganhar. É. O Grenal tem um valor extraordinário, ainda que seja com reserva. Mas nós vamos ter que fazer encher linguiça. Não, depois uma coisa que nunca foi dita, né? Grenal é Grenal. E vice-versa. Jamais... O Jardel, o Jardel... O Jardel... O cara, às vezes, sem querer, vai fazer uma frase de efeito, né? É verdade. Esse debate com a situação. Anderson, então, saindo do Inter, você foi para onde? Saí do Inter, fui para o Santos. Fiquei um ano no Santos. Depois fui para o Atlético Mineiro. Aí fui para o Juventude. Foi no ano que o Juventude quase chegou lá no Campeonato Brasileiro, em 2002. Ali era para o Amalate? Não era para o Amalate, não era. Mas tinha um time que a gente estava ali... 2004 era para o Amalate. Não, era antes. 90 e alguma coisa. 94 era para o Amalate. 94. 94. Eu sabia que tinha 4 no meio. 94. Aí, depois do Juventude, eu fui para a Itália, fiquei 8 anos na Itália. E em 2010, eu retornei, fui para o Criciúma. Aí, depois, eu parei de jogar. Então, está com a grana. Antes fosse, né? 8 anos na Itália. Acho que era uma alguma coisinha, né? Não, deve ter alguma coisa escondida. O Criciúma saiu do Inter, foi para o Paris Saint-Germain. É verdade que tu casou com o Bigodudo lá? Isso é a intriga da oposição, cara. Não, para ter cidadania, não tinha que casar. E o Edgar Schmidt sempre dizia no Criciúma. É a intriga da oposição, a intriga. Que o Criciúma tinha casado com o Bigodudo. Em Portugal antes, né? Em Portugal antes mesmo. Antes, antes. Eu fui em 92, cara. Mais tempo. Tu vai para Portugal agora, né? É, segunda-feira. Bom, mas aí foi para o Paris Saint-Germain. Isso, aí depois os Paris... O portuguesinho que ele morreu, né? O empresário que te levou? Sim, o senhor Manuel Barbosa. Morreu, né? Faleceu, é. Já faz uns anos, já faz uns oito anos. Eu nunca vi, Lauro, um cara falar tão rápido. Mas ele deixava o cara tonto. Eu ia esperar ele naquela escadinha que descia ali do Záquia e do Amoreti para pegar a entrevista e vir esse Manuel Barbosa. Conheceu ele, baixinho assim. Jogasse no Bordô também? Bordô. Garrone e Girona. Garrone e Girona. Tá, mas aí Paris Saint-Germain? Bordô. 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 E depois eu fui a Galatasaray. Galatasaray. E aí volto depois para o Grêmio. Para o Grêmio. Em 2013. Mas você jogou no Brasil também, no Flamengo? Não. Não no Flamengo não. São Paulo, Corinthians e Palmeiras. São Paulo, Corinthians e Palmeiras. É, português. Depois você voltou para o Inter saindo do Corinthians. Isso. 2007. 2007. Aí foi o finaleiro ali. Aí teve a Recopa, tudo. Participei da conquista. Tu tinha um problema no joelho ali, né? Ah, eu já estava já. Já estava. Estava baleado já. É que aqui era diferente. Eu no futebol paulista, por exemplo, no Corinthians, eu ia conseguir jogar lá tranquilo. Porque a carga de trabalho era menor. Eu tinha uma programação. Pô, cheguei aqui, cara. Os caras começaram a dar um monte de treno. Acabaram com o velho. Acabaram com o velho. E eles estavam com a mente, era o que? Era o Christian lá de trás. Já não era mais o mesmo. Lauro, o Renato reconcertou o Grêmio? Eu acho que ele deu uma continuidade àquele trabalho do Roger. Todo mundo diz isso, né? E não é mentira, é verdade. Ele deu uma continuidade ao trabalho do Roger. O Roger é o cara que... Reclatou a filosofia. É, adotou a filosofia. Foi isso aí. Então, eu acho que ele tem mérito, sim. Não, mas eu estou dizendo a partir da escalação de ontem. Ah. Com o Alisson voltando a se firmar. Porque até aqui, o Grêmio não tinha jogado nada no Alisson. Tu sabe que eu gosto muito do futebol do Alisson? Tecnicamente e taticamente. Que foi o que se comprovou ontem, tá? Mas tem uma coisa que eu sempre repito e vou dizer de novo. Ah, não, mas o Pepe, o pessoal achou que o Pepe ia jogar. O D'Alessandro, por que não joga fora o D'Alessandro? Sempre o cara que não jogou, esse que não jogou, que estava no banco ou que ficou em Porto Aurelio, esse é que ia decidir. Ah, esse ia jogar. É que nem aquela história que eu repito sempre. O torcedor fanático é assim, ó. Ele muitas vezes pensa com o fígado também, né? Não é com o cérebro nem com o coração. Nem com o coração. É com o fígado, muitas vezes. Então, se o time dele... O meu time é bom. Ah, o torcedor, o meu time é bom. Então, se tem vitória, o time ganhou. Se perde, o treinador perdeu. No caso do Internacional, por exemplo, ganhou? Ah, o meu time ganhou. Perdeu? O Odair perdeu. Agora o Odair já está sendo mais aceito, entendeu? Então, no caso do Alisson, eu não sei o que faria o Pepe se tivesse jogado o Pepe, inclusive, para cima daquele lateral. Como é que eu posso adivinhar se o Pepe ainda não ia jogar... O Alisson, pô, vamos combinar. Foi o cara que decidiu e jogou taticamente muito bem. Tomei uma mijada do Lauro, agora entendi, entendi. E a minha pergunta é a seguinte, o Renato tinha reconstruído o grande, mas podia ser com o Pepe a reconstrução também. Poderia, poderia, mas não se sabe. Eu entendi. Ah, sim, sim, sim. Tomei um xixi. Não, não, é que assim, tu não sabe o que... O Alisson foi maravilhoso. Foi. Mas tu não sabe o que o Pepe teria feito se jogasse o Pepe. Porque está muito bem o Pepe, né? Está bem. Ele está iluminado. Pô, vinha de um jogo em que ele tinha feito gol até de cabeça, porque ele está ruim. e viu um gol bonito, subiu e... E uma outra, eu acho que são detalhes importantes. O futebol é feito de detalhes. Os caras sabem muito bem, tem muito mais experiência do que a gente. 60 anos. Se a gente for analisar, só. Mais de 60. Só. Mais de 60. Se a gente for analisar tanto Palmeiras contra, como Bahia, não fizeram boa partida, os dois. É. Eles não tiveram a intensidade. O Palmeiras não... E Agostinho vantagem. Agostinho vantagem. Uma do fator local e a outra do resultado. Pois, eles não duelaram. O Bahia não foi agressivo como foi aqui, lá. Teve seríssima dificuldade, claro, o Grêmio se impôs. Aí, não pode ser o seu adversário. Grêmio se impôs, mas o Bahia também teve muita dificuldade. Então, aí, é claro, é méritos, méritos, sempre vai ser o mérito quem ganha. Mas a gente não pode se empolgar e pegar isso e dizer, agora a gente encontrou o caminho, opa, tem muita coisa pela frente ali. Vamos fazer um cálculo aqui sem falar em quanto, tá? eu posso falar com vocês, 20 vezes mais se ganha hoje do que de 97? 40 para 800? Pode ser, não faço ideia, teria que fazer um cálculo. O mesmo que ganhava 40 lá, ganharia 800 aqui? Pode, pode ser. 20 vezes mais, Lauro. O quê? Se ganha hoje do que em 97. É. E aí que eu quero fazer uma perguntinha para os dois aqui. Que eu estou ansioso para fazer essa pergunta. E eles são, o Christian é ético, o Anderson é ético. E eles vão tomar cuidado porque nós estamos num programa super acompanhado. Nós são caras bem resolvidos. A palavra é, o nome é Diego Tardelli, que eu considero que seja, eu posso dizer, um caso psiquiátrico. É como eu interpreto a situação. Porque uma pessoa, poxa vida, está com tudo ali, ganhando, dizem que não me interessa, 1 milhão e 200 por mês, contando o salário junto com a despesa que o clube teve para trazer. Se for 1 milhão, dá 25 vezes mais do que na época. E aí, aumentando. E aí fica mandando mensagens holísticas e tal. Pô, vai lá e joga, cara. Então, ele tem condições de jogar. Agora vamos esquecer vocês viram casos assim de jogador ter problema? Cuca, cuca, vamos dizer cuca. Olha, na nossa época que eu lembro assim, é que não tinha hoje todas essas facilidades que existem. É muito paparico hoje. É, mudou muito. Como o senhor falou aqui há 10 minutos atrás, mas tinha o contato direto com os jogadores, falava, brincava, tinha o contato. Hoje tem uma série de... Mudou, mudou muito. A tecnologia veio, mudou muito o contexto do futebol. E, às vezes, alguns jogadores, não estou dizendo no caso do Tardelli, são mais que jogadores. Uns são popstar, outros são financiadores de tal, outros... É uma série de coisas. Entendeu? Então, não tem como ter um parâmetro hoje para definir determinadas coisas que acontecem porque o titular eu acho que é um absurdo. Não sei se ele está chateado com a reserva, talvez esperasse ser titular e não é titular. Não sei se é isso. Mas se... O Lauro, o Renato, deixa bem claro. Se ele jogar a bola que o Renato acha que ele joga, ele é titular. Exato. Ele vai ser ou na do Alisson, ou na do André, ou na do André, ou na saída do Everton. É, mas também fica assim, eu não quero jogar ali, não quero jogar aqui. Pô, aí daqui a pouco... Será que ele não quer de nove? Não sei. É porque vaza essas coisas. E aí ele vai... Agora a comunicação é assim, vai no Twitter, diz, estou feliz no Grêmio, mas não parece. Aí vem a observação do repórter que está em Salvador, 12 repórteres. Andava só com o André, distante do grupo. Parece que está isolado. No dia do treino do Grêmio, na véspera do jogo, Anderson, ele... Eu não quero queimar ninguém. Ele chegou tão atrasado no café da manhã que atrasou o treino do Grêmio. Aí o Grêmio foi treinar. Aí terminou o treino, os caras ficam ali, naquela frescura ali e tal. E ele... Por isso que eu acho que ele pode estar irritado com a reserva, não sei. Ele direto, terminou o treino, pum, vestiário e tal. Então, um troço tudo diferente. Aí que entra o que o Lauro disse. Daqui a pouco é psiquiátrico. Não é psicológico. O dia psiquiátrico é uma coisa. Psicológico é outra. O psicológico passa. O psiquiátrico... O Celso Rote me disse, segunda-feira, que ele jogou muito bem o Tardelli com ele lá no Atlético de Norte. Isso. Isso. É que assim, em cima de algumas situações que foram colocadas aqui, né... Anderson. Em cima do salário que tu comentou, né? Que se ganha 30, 40 vezes mais como naquela época, né? São assim, são... E 40 pau era dinheiro naquela época. São parâmetros. Ainda é. São parâmetros de... Ainda ajuda muito. Ajuda muito. São parâmetros. São parâmetros difíceis de fazer porque, em primeiro lugar, naquela época não tem a lei que tem hoje que o jogador pode ser livre para ir para qualquer outro clube. Então, hoje tem aquela lei que, como é que se diz, tem até o leilão, né, de jogador. Ah, tu não vai me pagar aqui? Então, eu vou para outro clube. Se tu não pagar o meu salário, o teu passe vai aumentar tanto isso aqui... Não existia na nossa época. Nós éramos presos, né? Era melhor ou pior? Não. Era pior? Hoje é muito melhor. Mas vocês não ficavam desempregados. Hoje era muito melhor. Eu lembro de jogadores fracos que os caras faziam mais por bondade alguns contratos. Mas jogadores de nível, assim, que a gente jogava na época? Mas hoje também existe isso, velho. Não, hoje é muito mais. É muito mais. Hoje, com 16 anos, o cara já tem que ser profissional. Já tem que fazer 3 anos de contrato. Ele pode ter um contrato de 10 anos num clube grande e não jogar no profissional. Rec, imagina na época o Christian, por exemplo. É bom esse Christian. Imagina ele na época, em 97 foi, não sei se até hoje, eu acho que é o maior artilheiro do brasileiro, do Inter, pela história do Inter. Acredito no Campeonato Brasileiro. Valdomiro ou ele? Não, numa competição. Ah, numa edição. Foi em 97. Não, aí sim. E aí ele chegou à seleção brasileira, só que ele era vinculado, o passe era do Inter. Imagina quanto que seria a valorização do salário dele naquela época, comparado a hoje. É, mas ele sabia negociar. Não, sim, sim, mas a passe era... Ali era rápido. Como assim? Eu, por exemplo, eu tive dificuldade em 2002, porque o meu passe era do Inter. E eu não estava sendo aproveitado no início de 2002, porque eu retornei do empréstimo do Atlético Mineiro. E o Inter não me liberava. E eu ficava treinando separado, porque eu não treinava com o grupo. Eu ficava treinando com o grupo, aliás, só que não era aproveitado. E eu tive que abrir mão de algumas situações para eu poder ir jogar em... Mas pelo menos o Fundo quase caiu para a segunda divisão, que em 2002 bateu na trave, né? É, não foi... Desculpa, foi em 2001. Foi em 2001? Em 2002? Não, foi em 2002, que eu entendeu. Mas eu fui no começo de 2002, acabei... Tive que abrir mão na época do meu fundo, uma parte do meu fundo de garantia. Isso aqui era para mim conseguir ficar desvinculado, até que eu fui para o Juventude na época, tudo, e depois me destaquei e fui para a Itália. Foi isso, né? Mas se fosse hoje em dia o jogador estaria liberado, o jogador que joga em time grande, hoje é muito mais fácil. Time pequeno já é difícil, né? Por isso que tem valorização que hoje o jogador recebe muito mais do que naquela época, né? É uma boa interpretação. E sobre o Diego Tardelli, eu, por exemplo, não posso dar uma opinião porque eu não tenho acompanhado o dia a dia sobre ele, né? Mas eu sei que se ele está recebendo o salário que ele recebe hoje, eu acredito que tenha sido por tudo que ele... O Grêmio cumpre as coisas com ele e ele não cumpre com o Grêmio. Aí que está... Mas, assim, sobre essa relação, beleza, mas ele recebe o salário de acordo com aquilo que ele já produziu no futebol, que ele foi contratado pelo Grêmio por causa disso, porque ele já produziu, né? Agora, se vai dar certo, não vai dar, ninguém tem uma bola de que forma a gente para saber se... Olha, o Romildinho, por exemplo, do Grêmio, que eu chamo de Romildinho porque eu era amigo do pai dele, da mãe dele, sou até hoje. E agora tem o neto. E ele arrojava a mesa quando a gente jantava em Capão da Canoa, que o pai dele era prefeito de Osório, ele tinha 5 anos de idade. Então, o Romildinho, como o caso do Marcelo Medeiros, filho do Gilberto Medeiros, também que tu sabe que é meu amigo. E os dois são muito amigos. O Romildinho, uma vez em Tucumã, ele estava bravo. Mas o Romildinho estava indignado com esse negócio do Tardelli. Ele deu uma entrevista. Olha, é difícil o Romildinho estar bravo. Estava bravo. Sim, é, porque é complicado todo o esforço também que é feito pelo clube. Porra! Investimento. Não, e ele liga o rádio e dizia assim, pô, esse cara deu um milhão e não joga. O presidente ouvindo isso, mas, né? O Lauro acabou de dizer o que o presidente está nos assistindo. O Léo Moura se interessou, ligou para o Tardelli para ajudar a trazer o Tardelli. Todo mundo se mobilizou e o cara, pô... O Léo Moura está na parada. Pô, Lauro, até sobre o Tardelli, por exemplo, né? Eu lembro que o Christian comentou no início que hoje em dia, infelizmente, se contrata às vezes se contrata sem saber se realmente aquele jogador pode vir a dar certo, porque tem vários tipos de ambientes que tem hoje em dia. Por exemplo, o Brasil é enorme, é um país tropical, onde tu vai contratar um jogador do Nordeste para se adaptar no Sul, é muito mais difícil do que contratar um jogador que é próprio aqui do Sul, né? Porque tem adaptações, tem tanto que o Christian me convidou, até vendendo peixe, né? Ele me convidou aos meses atrás que a gente se reencontrou para vir trabalhar junto com ele, porque não sendo empresário, mas sendo intermediário de clubes, determinado clube quer um jogador com essa característica. Ele ficou muito tempo na França, eu fiquei na Itália, a gente sabe que jogadores de certo porte vão dar certo em certo clube, vão dar certo em certa região, e é isso que acontece hoje em dia, que no Brasil se contrata a reveria, tem dinheiro, se contrata, não é? Não se vê, será que o jogador tem característica para dar certo nesse clube? Será que ele vai se adaptar a esse clube? Isso tem que ter hoje em dia, acho que falta esse tipo de situação. o que a gente faz hoje? Vem uma solicitação, por exemplo, vou citar um nome aqui, eu trabalho lá, tem a gente... Como é o cara do que fazer isso com o Ronaldinho? O Eric Lovei. É, Eric Lovei. Eu falei com o Eric. É famoso esse Eric Lovei, é da época do Lauro, É, e a gente faz o quê? Por exemplo, vamos pegar o Montpellier, que o diretor de futebol do Montpellier, nós jogamos juntos no Paris, e hoje ele está há 10 anos na frente do clube, comandando a cela de recrutamento e é o diretor de futebol do clube. Então, ele vem no Brasil, a gente recepciona aqui e a gente tem liberdade total para fazer indicações. A gente não tem jogador nenhum, nem tem essa pretensão, não trabalha dessa maneira, mas através de números, estatísticas, características, se passa isso. E é um processo, até você chegar na validação, como eles chamam lá, como eles citam esse processo, é um processo de seis meses a um ano. Então, se colocar um nome hoje lá, amanhã, ou pegar e montar um relatório e enviar um rapor, como eles falam, é só para dezembro, janeiro do ano que vem. Quer dizer, eles confiam em ti, mas eles ficam esperando para ver se vai confirmar tudo. E depois existe, tem a viagem de validação, então vem o scout, observar todas essas, ver realmente o que eu estou dizendo, o Anderson, sei lá quem for, e depois vem a validação através do diretor principal, que é o chefe do... Vocês ajudam a fazer a triagem. Isso. Por exemplo, tem oito volantes. Isso. Não, é... Vão perder... Quatro vocês já... É a alfanataria. Então, é um pedido específico, nós queremos um jogador que cumpra essa função. Certo? E a gente vai tentar encontrar e mandar... Quem é que vocês estão levando daqui? Tem nada. Fala aí levando. O Everton vai mesmo... Eu não entendi uma coisa. Fala que o Everton pode ir para o Arsenal. Tá certo? E aí alguém me lembrou assim, vem cá, mas o rival direto, o Grenal, Grenal, Arsenal, Everton. E aí o Everton vai jogar no... Pô, se o Everton é o rival do... Pô, esses caras querem... Não, querem me derrubar, né? Mas será verdade isso? Everton no Arsenal, contra o Everton. Então é um trabalho técnico. Quando eu falo assim, dessa parte assim, que eu acho que é... É muito como o Lauro diz, é muito às vezes com... Como é que tu disse? Com o fígado. Com o fígado. Então essas células de recrutamento que se falam, que são as pessoas, são cinco, alguns clubes mais, tem dez, são fantásticas. E ali tu entra para dentro daquele sistema, ali tu aprende muita coisa. E aqui, acontecem coisas aqui que se a gente for analisar, friar mesmo, eu falo... Fernando Schumacher, que eu brinco com ele, que é um goleiro que não é mão furada, né? Ah, é parceiro. Ele jogou no Inter, nas divisões de base, né? Ele não conseguiu vingar e tal, mas é... Joga bola com vocês. Diz que está esperando vocês lá no Rodrigo Mendes para fazer a pelada. Uma hora, agora meu joelho está doendo, doendo muito. É para depois do programa, ele está ao vivo assistindo no Facebook. É parceiro. No Facebook mandou uma mensagem. É parceiro. Estamos esperando lá e tal. Rec, meu bruxo, te escuto desde 90. Bom, então já vai na primeira fervura. Já faz 30 anos que ele está me ouvindo, já tem no mínimo 50. É bom. Mas nunca vão esquecer a virada de bola do Sandoval para o inciso que cruzou para o Cristian fazer o primeiro gol da goleada de 97. Derley, depois do gol, se lesionou de propósito para não tomar 5. Abraços a todos aí. Sandro Simões, irmão do Silvio e do Sérgio, do X da esquina da Otávio Dutra com a Padre Cassique. Tem 41 anos. Botou aqui já. É legal. Já, já, logo ele já botou. Tem 41. Tinha 11 enquanto começou a me ouvir. Exato. Por isso que os caras chegam nos mercados e me chamam de tio já. Você vê? É bravo. Agora, agora... O Raul é voo. Eu sou tio. Agora que o Grêmio vai ter que pisar na grama sintética lá em Curitiba e se fala muito sobre isso, né? Se a arena tem que botar um gramado artificial e tal. Eu vou contar uma historinha rápida aqui que tu já conhece. Eles não eram nascidos. Faltavam um ano para o Anderson nascer e faltavam seis, eu acho, para o Cristian nascer. Isso é 1973, portanto, 46 anos atrás. É a primeira vez que a seleção brasileira jogou duas vezes em gramado artificial. Eu vou dizer qual é a primeira e qual é a segunda. Estamos em Argel, na maior excursão, a mais longa excursão da seleção brasileira. Durou 56 dias. Nossa! Começando por Argel, depois a Tunísia, Cartago e tal. E depois a Europa inteira. O Laul só e o T5 estrelas. A Europa inteira e tal. E aí, rapaz, você era comentarista já, né? Foi em 69 que você começou, né? Sim, exatamente. No lugar de abismo do mundo. Estou com o Pedro Carneiro Pereira em Argel e, olha só, e a gente chamava, sabe como o gramado artificial? Tartan. Todo mundo chamava Tartan, Tartan, Tartan. E o Zagallo, dando uma entrevista para o Denis Menezes da Rádio Globo, já te contei isso, não? Não. Está dando uma entrevista para o Denis Menezes em Argel e daqui a pouco o Zagallo se engana, ser humano e tal, pode se enganar. Em vez de dizer Tartan, diz Dartanhã. Dartanhã. O João Saldanha, quando eu ia passar a minha coluna no Telex, eu levava a coluna do João Saldanha também. Naquele tempo se passava no Telex. Aí o João, que estava engasgado com o Zagallo, porque o João treinou nas eliminatórias de 69, o Zagallo foi o técnico na Copa de 70. Aí o João fica sabendo que o Zagallo, em vez de dizer Tartan, disse Dartanhã, fez uma coluna, o título Dartanhã. Aí o Denis, eu, o João, porra, o cara é humano, o cara pode errar, tu pode errar, eu posso errar. O Zagallo errou. Em vez de Tartan, disse Dartanhã. E aí o João pediu para eu levar, disse, não, João, dessa vez eu não vou passar a coluna, aí que queima o Zagallo. Não, pô, sacanário, você cumpre, se destrói. Então essa foi a primeira vez. O Leão reclamava, Emerson Leão, o goleiro reclamava muito do gramado artificial. Três anos depois... que ele não reclamava. Então, foi no Coríntios. Uma figura, na Copa de 82, na Espanha, o Leão estava de comentarista. Tornou o Anderson Winter. Tornou o Winter. O Leão estava de comentarista, nós íamos na piscina do nosso hotel, lá em cima, e o Leão tinha a fama de ter coxa bonita, né? E aí eu botava a calção e dizia assim, quem é que tem as coxas mais bonitas? Bom, tá. Aí, 73, três anos depois, não é mais a África, não é a Argélia, não é a Europa. Aí é torneio do bicentenário da independência dos Estados Unidos. O bicentenial, nós estamos no Coliseum Stadium, em Los Angeles, gramado artificial também. Foi a outra vez, aí o Oswaldo Brandão foi o torneio onde o Givanildo foi titular e o Falcão reserva do Givanildo. Jogava bem o Givanildo, mas, pô, vamos combinar, né? É que nem o Coutinho que não levou o Falcão para a Copa de 78, levou o Chicão. E essas coisas aí também, né? Tem. Olha aqui, boa noite, bancada, é que são muitos, há muitos anos atrás, na época, há muitos anos, tá. Aí não precisa, né? Não, não. Há muitos anos. Há muitos anos, é. É, porque o, há anos atrás, sim. Aí tudo bem. A frente, é. É. Na época do Christian, os jogadores honravam, honravam a camisa. Faltam jogadores como esse Christian, Jorge Medeiros de Charquiadas. Sim. Entrei lotado aqui, mas assinei o vernáculo. Olha aqui, ó. Renatinho de Canoas, tá ótimo o programa, manda um beijo para minha mulher, Jô, estamos assistindo. Um abraço. Esses boleiros mandando beijo aí, não dá. Não, tá. Christian. Christian. Que, mas ele mora em Geneve, tá? Mas eu ia a Cavalier-Sigmeir para visitar a mãe dele e o pai dele. Santo Leão. Ela que fundou a Aliança Francesa em 1947, amiga da Mafalda, veríssimo e tudo, né? E Madame Nancy, casada com Jean Roche, Madame Nancy Roche. E aí, Cavalier-Sigmeir, e o nome dele é Christian. 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 Eles chamavam de Christian lá? Christian. Christian? Ah, oui, oui. D'accord. Christian. Ah, oui. Isso é como ça. Hein? Qu'est-ce que vous vous mangez? Mentonant, hein? Mentonant. Mentonant. Ah, perfeito. Olha aqui, eu estudei francês no colégio na sexta e sétima série. Eu não estudei francês, cheguei lá, tomei um pau seis meses. Mas agora fala fluente, velho. Sim, tive que estudar. Sim, mas outro dia ele veio comigo de carona falando de francês de lá até aqui. Quem, quem? O Christian? Ah, o Christian. Tive que estudar, né? Olha aqui, algumas coisas, repercussões de ontem, né? O Patrick botou no Twitter dele logo depois do jogo o seguinte, hoje ninguém nos tiraria a classificação contra o Palmeiras, nem mesmo eu. Porque ele é bom pelo. Sim, sim. O Atlético Paranaense meteu no Instagram, nas páginas do Atlético todas, né? O Vitinho batendo o pênalti e diz assim, deve ter sido o gramado artificial. E tem uma outra que estamos comemorando o aniversário da conquista de 94, né? Acho que foi ontem. Sim, foi. Foi ontem, né? Diz que o Vitinho bateu o pênalti daquele jeito pra homenagear o Bajo. Que eu errou. O Lauro quase largou lá naquele dia. O Alberto Bajo. Foi a minha despedida de jornadas esportivas, né? Eu tava com o Haroldo de Souza aqui, tu tava com o Ranzolim. Ranzolim e o Rui. Ranzolim e o Rui, né? Eu, o Benfiquinha e o Haroldo de Souza ali. O Ranzolim com o lencinho na cabeça em Dallas. Quarenta graus. Rose Bowl Stadium. Não é ball, não. Rose Bowl Stadium. Rose Bowl Stadium. Passadena. É, Passadena. É isso mesmo. Aí terminou o jogo, o Brasil tetracampeão e tal e eu tô gravando pro Jornal do Almoço pra televisão, né? Eu sofri uma trabalhando na televisão 50 anos. Sim, é claro. Aí tô gravando lá fora e os caras vinham e encheram o saco. Eu queria fazer... E interrompiam a gravação. Aí o Pedro Sirotes, que me fez um... Ele disse, move! O Pedro morou nos Estados Unidos. Então, move, move! Pra tirar o pessoal pra eu poder gravar pro Jornal do Almoço. É fantástico. É, né? Tem histórias que não falam. E o... Aliás, nessa viagem aí, nessa Copa do Mundo, falar em Jornal do Almoço, eu gravei em Dallas, da janela daquela library, da onde o cara atirou no Kennedy. Gravei naquela pilha de livros com... Tem um fuzil ali. Gravei. Pode ir lá. É, porque televisão é imagem, é tudo, né? Bom, olha aqui, ó. E outra coisa. Ontem, depois do jogo, ficaram as declarações fortíssimas do Roberto Melo, o xingamento ao árbitro, que botou tudo na súmula, safado, sem vergonha, tu vai ficar com vergonha da tua família, tu vai ver na televisão. Ah, isso aí vai dar confusão. E o Marcelo Medeiros chamou ele de gordo e ruim. Tu é ruim e gordo, né? Alguns entenderam corno, não, mas é gordo. Era nosso colega lá da rádio, assim, chamou ele de corno. Não, não, gordo. É, gordo. É só que eu tava ouvindo bem, porque eu sou meio surdo. Mas ele é gordo. Mas ele tá meio bolachudo, assim, entendeu? Mas não é gordo, né? E o Marcelo chamou ele na saída ali, esperou ele, mesmo o Inter classificado. E olha, o Inter podia ter ficado fora e ter perdido só de cara 7 milhões, sem considerar renda. Mas qual é com os 7 milhões aí? Bom, ajuda, né? Ajuda. Não, vai pagar meia folha. Ah. Meia folha. Já, não, tá bom, tá bom. Já ajuda, e depois tem a renda que dá quase 3 milhões. Paga meio ano o Tardelli, né? Meio ano o Tardelli paga. É, também. E o Sandro Meirahit, comentarista da Rede Globo e árbitro de duas Copas do Mundo, disse que tá na hora de fazer uma parada pra refletir. O VAR veio pra ajudar, mas não está bom. É verdade. Vamos falar logo depois do recado do Luiz, da Fridge Gold, que tem uma metodologia tão definida, né? Mas tá aí o telefone da Fridge Gold. Eu tava dizendo pro Anderson, pro Cristo e pra ti, o seguinte, ó. Eu caminho na Incol, só se chover e fizer muito frio, eu vou pro shopping caminhar. Então, na Incol... Tem galagem lá no shopping, né? Já deixaram uma reservada. Sabia que ele tem uma carteira permanente de estacionamento. É verdade, é verdade. No shopping, é uma diferença do shopping. Aí, assim, na Incol... Pra que ele vá caminhar lá. Na Incol eu não caminho na beirada pra fugir da poluição maior. Eu caminho no meio e é assim, ó. Tem um trecho bem planinho, legal, que tem 55 metros. Portanto, ida e volta, 110 metros. Se eu fizer ida e volta 55 vezes, 6 quilômetros. Não, é um vento tarado, né? Agora, tinha a carne e não voa muito tempo. Tem isso, né? Se fosse um outro qualquer, eu ia dizer que nem internar resolve mais, né? Não, não, não. E ainda digo que o Tardelli é o caso psiquiatra. E o meu, não, não, não. Ou seja, todos nós, né? Já passou, olha aqui, ó. Rec, boa noite. O teu programa é ótimo, mas quando o Lauro está, fica sensacional. Jair, de Porto Alegre, hoje tem mais duas estrelas aqui nos visitando. Do Norberto, do Aloysio... Norberto. Norberto era... Norberto uma vez queria me dar uma bocha. Volante? Ele saiu, o Inter tomou quatro do Grêmio e ele pegou a camisa do Grêmio. Deus, como é que tu acha que a torcida vai reagir? A torcida não ficaria sabendo não fosse tu falar no rádio. Eu disse, você está com a camisa do Grêmio, você tomou quatro e vai lá trocar a camisa? Como é que é? Ah, está louco. Eu era muito chato também. Olha aqui, era não, né? Não morri ainda. Boa noite, Rec. Muito bom o programa com essa figura maravilhosa. Meu xará, Lauro. Ele e o Rui não vão existir outros no Rádio Gaúcho. Lauro, gremista de Gravataí. O Lauro não precisa falar nada porque isso aí é chover no molhado. Quer dizer, tem Lauro gremista, então? Tem, é. Tu é imparcial, mas é isso. Tem Lauro imparcial, gremista e colorado. Já voltamos. Aqui o rapaz, nós ficamos devendo um alô para ele aqui, teu fã. Ah, o João. João Emílio Kemp. Pô, e o Lauro não falou o nome, mas aí é brincadeira. Eu pedi para me mandar pelo WhatsApp para não esquecer. É o querido, né? Pô, mas para aí. João Emílio Kemp, 51 anos, um querido, hein? Bernardes, João Emílio Kemp, Bernardes. Ah, Bernardes aí, né? Tu lembra da idade também, não? 51. Carrebro, cadê? Pô, é. Isso é um homem demais. É? Não precisa falar mais. É um homem demais. É um homem demais. Quem é que vestiu alto? Tu não chegou a vestir a camisa da seleção, não? Não, não, não. Eu tive... Se especulou uma época que... Teve, teve 97, 98 também. Teve doido. Se falou... 97, nosso time, qualquer um podia ir. É, é verdade. É, é verdade. O Lauro viveu para ver o Ademir Keffer ser titular da seleção com o Carlos Alberto Silva. É verdade. É verdade. Ademir Keffer, que diziam que não acertava um passe daqui, até ali. É, é. É, é. É, é. Não lembro. Eu era muito novinho nessa época. Não. Não lembro, não lembro. Eu já estava novinho. Ele jogou na década de 80, né? Mais ou menos. 80. É, eu peguei o fim dele no Inter, em 85. É, 85... É, 86 já era Marcos Dallolio, Ayrton, Cachão. Cachão. O Ayrton Cachão. Ayrton Miguel. Em 87 veio Gilberto Costa. Gilberto Costa, sim. Que era um grande jogador, mas no Internacional vivia lesionado. E era uma marra também, né? Veio da Inter de Limeira. E o Internacional foi vice-campeão brasileiro, ganhando do Cruzeiro lá em Belo Horizonte com o seu ano treinando em 87. Se eu não me engano, foi a última vitória em campeonato brasileiro contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. E o Inter agora vai pegar o Cruzeiro. Vai lá em Cruzeiro. Vai pegar o Cruzeiro, vai. Mas é Copa do Brasil, não é brasileiro. Vai lá em Cruzeiro. Andou morrendo gente, hein? Agora, no jogo de ontem? Foi, foi. É um torcedor. E aí eu me lembrei daquele Inter e Cruzeiro quando morreram dois. 1972. 72. Morreram dois do coração, né? O Valdomiro terminou com aquele jogo, né? Foi. Aliás, Lauro, aquela década de 70 era uma década de muitos craques, né? Você estava falando antes do Zagallo. O Zagallo teve que adaptar quatro camisas dez ou cinco. O Tostão não era dez no Vasco, né? Jogou no Cruzeiro e no Vasco. Era nove, né? No Cruzeiro, quem era o dez era de seu Lopes. Sim, mas aí é o seguinte, ele adaptou o Rivelino que era dez do Corinthians, né? Depois foi para o Fluminense. O Pelé. O Piazza. Mas o Piazza não era dez. Ele fez uma adaptação. Ah, não, tá. Eu estou falando camisas dez. Ah, bom. O Gerson era camisa dez do São Paulo ou era o Pedro Rocha? Eu sei que eram quatro camisas do Paulo César Caju. Não sei se jogava com a onze, com a dez. Mas também era meia, né? Também era meia. Ele teve que adaptar tudo. Tu sabe que... E botou todo mundo no mesmo time. Ah, mas peraí. Teve que adaptar tudo. Um grande jogador é fácil. É difícil adaptar quem não joga nada. Nesse caso aí, pô... Só que eu inaugurei alguns estádios. Um deles foi o Mineirão, né? Eu estava lá na inauguração. Ele estava na Santa Ceia, o Lauro. O Lauro. Então, aqui, a inauguração do Batistão em Aracaju, por exemplo. Quando a seleção jogou contra a seleção de Sergipe e até o Paulo Humor jogou na seleção de Sergipe contra a seleção brasileira. Né? Maracanã, na Guanabara, Morumbi, não, Mineirão, não, Minas Gerais. Até chegar no Batistão em Aracaju, tá bom? Mas não interessa. Inauguração do Mineirão. Seleção mineira contra seleção da Rússia. Quem era a manchete no Diário de Minas? Não era o Tostão. Dirceu Lopes. Dirceu Lopes. E sabe qual era a manchete? Porque tinha 0-0-7 contra Moscou. O filme James Bond. Era 0-0-10 contra Moscou. Dirceu Lopes. Que era o 10 do time do Cruzeiro. Já voltamos, já voltamos. Um rápido noticiário definidos os confrontos da semifinal da Copa do Brasil. Grêmio encara o Atlético Paranaense. Cruzeiro adversário do Inter. Sorteio segunda-feira à tarde. Então, à noite, segunda-feira, você vai saber aqui. É a segunda vez. O Inter joga num dia e o Grêmio no outro. Não vai ser no mesmo dia em Porto Alegre. É a segunda vez. Não vai haver, por exemplo, coincidência de dias como ontem. Mas, Ligerinho, Ligerinho, uma coisa com a qual eu me debato há muito tempo, eu sei que é polêmico e tal, mas eu não dou muito valor a jogar a segunda em casa. Os argentinos, há tempo, historicamente, não dão valor. Não quero dizer que seja ruim jogar a segunda em casa. Por favor. O Grêmio provou ontem. Pois é, isso é o que eu queria dizer. Então, o Grêmio jogou a primeira em casa, empatou, um placar insuficiente para quem joga em casa e vai lá e se classifica fora de casa. Segundo jogo fora de casa. Eu não estou dizendo que é melhor. Eu estou dizendo que não tem tanta importância jogar a segunda em casa. Mas o Maurício Feito está lembrando o seguinte, para o Inter é melhor jogar a segunda em casa porque o da Alessandro vai jogado aí. Ah, sim, sim, sim. Isso aí, sem dúvida nenhuma. E está suspenso. É a segunda vez na história que Grêmio e Inter chegam juntos na semifinal. A outra oportunidade foi em 2016. O sorteio dos bandos de campo vai ser na próxima segunda-feira, 2016. O Celso deve estar nos assistindo e vai ficar bravo. Ele tirou os três melhores em campo para o Inter não classificar porque o Inter podia cair e acabou caindo. E ainda o juiz, no final, não sei como é que o Inter ia fazer. Ia chutar para fora o pênalti, alguma coisa, porque o Inter não queria ir para a decisão contra o Grêmio. Um negócio impressionante. E o Robinho meteu a mão na bola. Se o juiz dá o pênalti e o Inter converte ia ser Grenal na final em 2016. É, é que fazer uma ressalva nisso daí. Em 94, estava no Inter, jogava. Nós jogamos contra o Ceará. Perdemos para o Ceará e o Grêmio foi campeão que ia ter um Grenal no final se nós tivéssemos passado no Ceará. Então, é a terceira vez na história. É a terceira vez. 94. Eu estava, nesse mesmo dia, o Brasil jogava contra Honduras em San José, na Califórnia. Eu estava acompanhando esse... Não é só o Lauro que tem história, eu tenho um pouquinho. Fiquei com ciúmes. Eu estava em San José, na Califórnia, e o Lauro devia estar comentando esse jogo do Internacional contra o Ceará aqui e depois viajaria para a Copa dos Estados Unidos. Eu, como repórter, ia na frente, fui fazer esse jogo 8 a 2 para o Brasil contra Honduras. Adivinha se eles deixavam eu entrar na transmissão? Eu fui lá de palhaço. E o Brasil empilhando o gol. E o Inter em cima do Ceará e aquele árbitro, um altão carioca. Então, eu fazia a ressalva sobre isso. Era o alto carioca. Foi o Léo Feldman. Foi o Léo Feldman. Nós perdemos o Ceará 1 a 0 lá, lá em Fortaleza. Depois, aqui no jogo de volta, o jogo estava 2 a 1 para nós e fizemos o terceiro gol. Foi o Elson. Invalidou. Invalidou o gol, mas foi um gol legítimo. O Antônio Lopes entrou em campo, disse que queria dar o alto parque, que iria perder o voado. O Lopes já quis perder. O pessoal está incomodado. É quartas de final, viu, Anderson? Sem paralóia. Não é semifinal. Qual? Era quartas de final. Não, o nosso era semifinal. Era semifinal. O Ceará foi final contra o Grêmio e perdeu para o Grêmio. Sem mania de perseguição. Não, semifinal, o Ceará passou pelo Linhares. Era quartas de final. O Inter e o Ceará? Não, era semifinal. Será? Semifinal. Dá uma olhada aqui, Bruno Soares, dá uma conferida lá. O pessoal está achando que o VAR está contra nós e tal, essa paranoia que tem. Bom, eu sou do tempo em que não existia campeonato brasileiro, que começou em 71, 7-1. Não existia a Copa do Brasil, existia a Taça Brasil, que era dos campeões estaduais. O que roubavam da gente naquela época? Não, mas aí era uma... Não. E eu era, eu, porra, trabalhava, como é que eu chamava, sabe, o Eunápio de Queiroz, o Larápio de Queiroz. Eunápio de Queiroz, não era o Eunápio de Queiroz, o Larápio de Queiroz. Romualdo Arpifílio, o Roboaldo Arpifílio. Nossa. Então... É, mas naquela época dava pra dizer desagorda, eles tinham jáulo, né? Mas sabe o que eu disse ontem? Será que estamos voltando à década de 70? Quando ele anulou aquele gol absurdamente, né? Eu fui o primeiro a dizer. E ainda disse mais. Aquela do Tinga, o Tinga com o Corinthians, aquela do Tinga. É, não, mas ontem, ontem ia ser terrível também. Ah, exato. Porque a semifinal, de Copa do Brasil, eu cheguei a dizer o seguinte, os deuses do futebol, agora nas cobranças dos tiros livres, vão mostrar se foi gol legítimo ou não. e mostraram. Sábado tem o Clássico Grenal, sete da noite, no Beira Rio, pelo Brasileirão. Treinamentos de amanhã definirão os dois times. Tendência que Renato e Odair preservem a maioria dos titulares com dificuldades pra fechar com Zaha. O Arsenal deve formalizar uma proposta oficial por Everton, já na próxima semana. E Zeca retornou ao seu momento do Inter, jogador deve ficar à disposição no duelo contra o Nacional do Uruguai pela Libertadores. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta. Agradecer o Carlos Simo, que está nos acompanhando, Carlos Simo está nos assistindo, deve ser pelo Facebook. Carlos é um gênio Simo? Carlos é um gênio Simo. Carlos é um gênio Simo. O Simo está sempre ligado, né? Na Grenal, de vez em quando, de manhã, ele me manda complementos dos meus comentários. estão aqui tomando um chimarrão olhando para a praia. Vai para o inferno, então. Uma grandíssima pessoa. Estou aqui no frio. Grandíssima pessoa. Ele era hábito, às vezes apitava grenais, tinha os conflitos normais de um jogo, mas era um hábito que respeitava muito o grandíssimo pessoal. Tem uma cultura extraordinária. Acima da média, né? É, muito, muito esperto. Olha aqui, muito bom o programa. Bom, deixa eu ver aqui. Não, esse aqui já li. A segunda em casa é ótimo na Libertadores. Jogadores argentinos temem a retaliação. Edson de Sarandia. É o que ele está dizendo aqui, é o que eu penso. A segunda te dá uma proteção do que aconteceu na primeira. Olha o que fizeram com o Grêmio lá em 2007. O Grêmio não tinha jeito de chegar no estádio. Os caras mandavam ir para o outro lado, para o outro lado, quebraram todos os ônibus da torcida, lembra, Laura? 2007? Agora, o futebol, sim, o futebol tem umas coisas assim, o Cruzeiro meteu 3x0 no Atlético. Bom, pode dormir, esquece, terminou. Aí a torcida do Atlético vai para o estádio lá, Independência, né? Que porra. E eu acredito. E quase que deu pênalti. ficou incrível, né? Porra, 2x0. É incrível. O futebol não... E que bom que seja assim, porque... Olha aqui, que legal, olha aqui, Oi, Rec, sou fã do programa, manda um abraço para mim, sou o Douglas de Viamão, manda um abraço para o Banha, estamos todos na escuta, obrigado pela atenção, Rec. Pergunta para o Christian se ele tem uma camisa para me dar de presente, mas faz tanto tempo, não sei. Daqui a pouco... Acho que eu tenho, já estou tudo cheio de pó lá. Não, mas ele quer essa mesmo, muito bom o programa, difícil eu perder um. Adoro as notícias dos clubes gaúchos, sou gremista, estou sempre na Grenal e tal, e diz que... Ah, ele diz que também é gremista só nos Grenais, fora isso, torte para a Grêmio Inter. Ele dizia, ele é essa que eu quero mesmo, KKK. Escaçar agora, tem tréplica, né? Um abraço para o Corbelini, o Laurinho Corbelini, que é o gringo aqui de Canoas, está sempre nos assistindo, é um dos maiores gremistas que tem, não perde um jogo. E o Cláudio, né? Que estava falando conosco ali, que é irmão do João, né? Que é um baita profissional da construção civil, Cláudio. É aquele comercial que tu fizesse do filé de frango e tal. É, Piatobelo. Hein? Piatobelo. É, Piatobelo. Por que que... Tu está sempre falando em frango, frango, frango. Nunca tem franga? Tem, tem galinha, franga. Tem pinto. E a mulher do pinto, pode, pode. E a mulher do pinto, como é que é lá? É franga, né? Não pode ser pinta, né? A mulher do pinto. Ela se encambulou, né? Brincade. Ela se encambulou, hein? Pois é, mano. Sacanagem. Olha aqui como é que é. O teu tio, Gelson, batizou o filho de Christian por causa dele. Bruno Soares, nosso produtor. Tu vê? Legal. Que deve ter de gente que... Pô. Sabe? Isso é o mais legal. Tem 17 anos. Não, é legal. Sabe, eu trabalhei em cartório. Oficio do Registro Civil das Pessoas Naturais, cartório da segunda zona. Da primeira, da segunda zona. Lá na Venâncio Aires. E hoje é na Limba e Silva, esquina com o Venâncio. Dependendo da época, por exemplo, tinha uma novela, a Regina Duarte fazendo novela, era Tambará aquela, Regina Cambará. Os caras vinham lá e botavam Regina, o nome da criança. É. Dependendo do craque da dupla Grenal na época, registrava o craque. O Cristian tem H depois de C, não? É CH. CH. É, o Cristian balaqueiro mesmo. Eles me esbantaram, né? Cristian, igual os negócios. Poupamos o Anderson da Papola, mas ele vai contar no próximo. Ah, tá certo. Foi um pãozinho. Foi um pãozinho que ele comeu no avião e apareceu no exame Antidópico. Chorava, chorava. Chorava, chorava. Valeu, Lauro. Obrigado, Lauro. Obrigado, Anderson. Obrigado, Cristian. Valeu. Até amanhã. Obrigado.